canal aula de biscuit inscreva-se na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um tênis ao estar é a dica que eu tô trazendo é sempre que vocês forem trabalhar com par vocês façam as duas peças ao mesmo tempo vai seguindo no passo a passo fez um fez o outro para não correr o risco eles ficarem com tamanhos diferentes um formato diferente dessa forma você tem um controle melhor tá lógico que eu vou fazer um só só pra demonstrar mas aí vocês vão fazer os dois então pra fazer o tênis eu começo com uma base que na verdade vai ser como se fosse um pezinho que depois eu vou construir o tênis em cima dele então eu vou começar aqui modelando um pezinho faço mais ou menos uma coxinha aqui do meio pra cima eu vou dar uma afinada vou colocar aqui vou apertar um pouquinho e com o polegar vou puxando aqui pra frente agora eu vou dar mais uma afinada aqui nas laterais fazer de frente não faz muito pontudinho aqui na frente não deixa ele mais arredondadinho assim aí aqui nessa parte eu venho com um bolhador e abro um pouquinho aí agora com a massa preta eu vou abrir um rolinho vou achatar bem fininho e vou colocar aqui na frente pra fazer aquela que a gente chama de língua do tênis passa um pouquinho aqui da borda aí aqui pelo lateral eu já abri uma tira de massa eu vou medir mais ou menos o tamanho vou cortar esse excesso aqui na frente que eu não vou precisar vou medir esse tamanho aqui da metade do tênis até a metade aqui atrás toda essa distância aqui agora eu calculo mais ou menos a altura e corto o excesso aqui embaixo ele tem que ficar um pouquinho acima do limite aqui da borda que eu fiz da borda branca aí esse retângulo eu vou começar já a dar o formato então eu vou cortar arredondado aqui na ponta e aqui nessa parte eu vou fazer uma covinha ele fica mais ou menos assim nesse formato fica parecendo uma baleia sei lá e eu vou usar esse daqui como molde para cortar outro então eu coloco aqui na massa preta talvez não dê para vocês enxergarem no vídeo mas eu vou usar esse mesmo que eu fiz como molde se quiser recortar um molde de papel também pode então agora essa parte aqui eu já posso colocar no tênis deixo a pontinha branca aqui aparecendo aqui se não chegar até o limite até aqui embaixo não tem problema porque ainda vai levar mais um pedacinho da sola então isso não vai aparecer para dar o acabamento aqui atrás eu vou colocar uma tirinha de massa e aqui na frente eu com uma bolinha de massa branca eu vou dar uma achatada vou terminar de abrir com o rolo com cuidadinho para manter ela redondinha aí aqui nessa bordinha eu vou fazer uma marquinha vou usar aqui a esteca de gravatinha e vou cobrir essa marquinha com uma tirinha bem 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 fininha de massa preta aí agora nessa parte aqui de baixo eu vou colocar uma camada de massa preta para formar uma sola então eu vou colocar uma camada de massa preta e aí aqui na frente eu venho com mais um pedacinho de massa branca vou achatar e aí aqui na frente eu venho com mais um pedacinho de massa branca vou achatar e aí eu vou colocar o cabal todo E aí